Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eduardo Costa e Ed Blit e Samuel Deus ela foi capaz de me pedir pra entender Meus sentimentos por alguém Deus, ela foi incapaz de me dizer Que gosta de outra pessoa olhando assim nos olhos meus Deus, ela enxugou meu pranto, foi assim que aconteceu Deus, ela conseguiu me destruir Deus, ela fez de mim o menor homem do mundo Deus, com uma frase, ela me jogou no chão E ainda disse que não sou mais dono do seu coração Vai, Eduardo Costa! Deus, eu sempre fui tão controlado E não, não quero ser um homem errado Mas essa situação está virando uma tortura Deus não deixou cometer uma loucura Tira essa mulher de mim De dentro da minha cabeça Apague do meu pensamento, faça que eu esqueça Tira essa mulher de mim Me livre dessa situação E Deus, enove a minha vida E tira essa bandida do meu coração Faça, 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 faça Deus, ela foi capaz de me pedir Pra entender seus sentimentos por alguém Deus, ela foi capaz de me dizer Que gosta de outra pessoa olhando assim nos olhos meus Deus, Deus, ela enxugou o meu pranto Foi assim que aconteceu Deus, ela conseguiu me destruir em um sinal Deus, ela fez de mim o menor homem do mundo Deus, ela fez de mim o menor homem do mundo Deus, com uma frase Ela me jogou no chão Ela disse que eu não sou mais dono do seu coração Deus, eu sempre fui tão controlado Não, não quero ser um homem errado Mas essa situação está virando uma tortura Deus, não deixe eu cometer uma loucura Tira essa mulher de mim De dentro da minha cabeça Apague do meu pensamento e faça que eu esqueça Tira essa mulher de mim Me livre dessa situação Deus, renove a minha vida E tira essa bandida do meu coração Deus, renove a minha vida E tira essa bandida do meu coração Só quem gostou faz barulho em casa pra nós Antes de perder você Eu não fumava, eu não vivia Antes de perder você Eu tinha paz, tinha alegria Antes de perder você Eu não chorava, eu não sofria Não sou mais como era antes Hoje bebo e sou fumante Sofro e choro noite e dia Se é que a bebida ameniza Paixão, amargura e desprezo Então vou beber essa noite Pra arrancar essa dor do meu peito Já estou acostumado Beber e chorar feito um bobo Se hoje eu não te esquecer, amor Amanhã bebo de novo Antes de perder você Eu não fumava, eu não bebia Antes de perder você Eu tinha paz, tinha alegria Eu tinha paz, tinha alegria Antes de perder você Eu não chorava, eu não sofria Não sou mais como era antes Hoje bebo e sou fumante Sofro e choro noite e dia Se é que a bebida ameniza Paixão, amargura e despeito Então vou beber essa noite Pra arrancar essa dor do meu peito Já estou acostumado Beber e chorar feito um bobo Se hoje eu não te esquecer, amor Amanhã bebo de novo Se hoje eu não te esquecer, amor Amanhã bebo de novo Sou aquele canarinho Que cantou em seu terreiro Em frente à sua janela Eu cantava o dia inteiro Depois fui pra uma ganhola E me fizeram prisioneiro Me levaram pra cidade Me trocaram por dinheiro No parão daquele prédio Era onde eu morava Me soltaram pra cantar Mas de tristeza eu não cantava Naquele viver de preso Muitas vezes imaginava Se eu arrombasse essa gaiola Pro meu certo eu voltar Pro meu certo eu voltar Um dia de tardezinha Reveio a filha do patrão Me viu naquela tristeza E comoveu seu coração Abriu a porta da grade Me tirando da prisão Passa embora Canarinho Pra cantar no seu sertão Hoje estou aqui de volta Desde as altas madrugadas Anunciando o entardecer E o roteiro da morada Sobrevoando a floresta E alegrando minha amada Bem feliz por ter voltado Na minha velha morada E alegrando minha amada Música E essa é a última vez Diz que lhe vejo Somente vim de ser adeus e parte Não vou nem sequer pedir um beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais virar meu gosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar Pra mim Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi Os meus sonhos de amor morreu Quando no seu coração eu morri Oh Não precisa mais virar meu gosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi Seus carinhos para sempre eu perdi Ah, papai Aô, menino É, paixão Somos o desejo Somos o desejo e a paixão Sangue, sangue e coração Sonho que eu jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonados como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante O nosso amor é ouro Nosso amor é ouro, é joia rara de se ver É chuva de sonhos, coloridos com prazer Somos o desejo e a paixão, nós somos um querer Coração na boca e o sorriso no olhar O suor da pele e a música no ar Nós dois em nosso ninho, entregues ao sabor de amar Nosso amor é sangue e coração É sonho que eu jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonados com o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante O nosso amor é ouro Nosso amor é forte, é diamante O nosso amor é ouro Nosso amor é forte, é diamante O nosso amor é ouro Se conceder o amor é essa barriga Na cobertura daquele edifício Mora um alguém tão apaixonado Esse alguém sou eu sofrendo sozinho Por alguém que não vive mais ao meu lado No passado fomos um casal feliz Até que a cabeça daquela mulher Virou de uma vez me deixando assim Feito um exilado pertinho do fim Sem rumo certo pra lugar qualquer Às vezes à noite olhando do alto os carros a passar Em um desses carros ela deve estar Levando a vida que ela escolheu Meu olhar se perde em meio aos faróis das avenidas Tentando encontrar a estrela caída Mas talvez a estrela caída sou eu Na cobertura daquele edifício Mora um alguém tão apaixonado Esse alguém sou eu sofrendo sozinho Por alguém que não vive mais ao meu lado No passado fomos um casal feliz Até que a cabeça daquela mulher Virou de uma vez me deixando assim Feito um exilado pertinho do fim Sem rumo certo pra mim Sem rumo certo pra um lugar qualquer As vezes à noite olhando do fim As vezes à noite olhando do alto os carros a passar Em um desses carros ela deve estar Levando a vida que ela escolheu Meu olhar se perde em meio aos faróis das avenidas Tentando encontrar a estrela caída Mas talvez a estrela caída sou eu Aô, menino Aô, menino Luz da minha vida Luz da minha vida Luz da minha vida Mulher adorada Dona dos meus beijos Volte a meus braços Suplico chorando Em nome do amor Serei seu marido Amante ou escravo Que você quiser O que eu não posso é continuar Nesse mundo de dor Sem você comigo A vida é castigo Tudo é solitário A noite em meu leito Paixão e despeito Me impedem dormir Por isso eu peço Seu breve regresso Tenha compaixão Ou serei o homem mais triste da terra Sem você aqui Minha pobre vida Já não tem sentido Sou barco perdido No mar de tristeza Sem os beijos Seu Traga-me seu corpo Para os meus abraços Mate o meu cansaço Ilumine meus passos É o amor de Deus Aô Romário Reberta garotinho Sem você comigo A vida é castigo Tudo é solidão A noite em meu leito A noite em meu leito Sou barco perdido Sou barco perdido No mar de tristeza Sem os beijos Seus Traga-me seu corpo Traga-me seu corpo Para os meus abraços Mate o meu cansaço Ilumine meus passos Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu quero que risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio, quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força, quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi, o meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo, não pode chamar Esse telefone vai não presta mais não, meu filho Adianta ligarão que não chama Eu quero que risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio, quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força, quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi, o meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo, não pode chamar Mas rapaz, o telefone tá mudo faz tanto tempo O que você achou? Eu gostei Alô meu povo goiano Alô Triângulo Mineiro Alô São Paulo Alô Tocantins Rio Grande do Sul Santa Catarina Paraná Alô Bahia Alô Nordeste inteiro Nós amamos vocês demais Vem aqui Nós precisamos conversar Senta aqui Eu tenho tanto pra falar Fui errado Fui errado Fui bandido E machuquei Seu coração Fui cruel Fui atrevido Sem controle Da emoção Arrependia Arrependido 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 Afeiktin Arrependido Tô perdendo meu controle, tô dormindo nas calçadas Sem você aqui comigo, a vida não tá com nada Você marcou, apagou em fogo o meu destino De um bem eu virei menino e agora estou em suas mãos Eu sem você sou o passarinho sem voar Sou como o rio sem o mar, sou o verão sem ter calor Meu amor volta pra mim, preciso do seu amor Arrependi e resolvi te procurar Sei que eu sei que você tem que perdoar Tô sofrendo, tô sozinho, tô rasgando as madrugadas É isso que acontece quando sujeita cachorro Eu tô perdendo meu controle, tô dormindo nas calçadas Sem você aqui comigo, a vida não tá com nada Você marcou, apagou em fogo o meu destino De homem eu virei menino e agora estou em suas mãos Eu sem você sou o passarinho sem voar Sou como o rio sem o mar, sou o verão sem ter calor Meu amor volta pra mim, preciso do seu amor Meu amor volta pra mim, preciso do seu amor Oh, 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 oh Meu Deus, eu lhe agradeço pelo presente 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 que só o Senhor poderia me dar Eu falo de uma criatura mega e divina De astral bem alto e tão feminina Por quem eu acabo de me apaixonar Eu que em todo o meu passado vivia sofrer E emocionado vem agradecer A maravilhosa graça do amor Obrigado meu Deus, agradeço sorrindo Por esse amor divino Por esse amor divino Que o Senhor me mandou Agora Não sofro mais sozinho Brilhou em meu caminho O alto astral do amor O alto astral do amor Eu falava a beleza de uma paixão Porém Porém minha Deusa encantada Cruzou o meu caminho Cobriu-me de afeto, calor e carinho Tirou-me do mundo da desilusão Agora Sou menos um triste Nessa vida louca Tenho quem me abraça E me beija a boca Deixando em festa O meu coração Obrigado Obrigado meu Deus Obrigado meu Deus Agradeço sorrindo Por esse amor divino Que o Senhor me mandou Agora Não sofro mais sozinho Brilhou Brilhou em meu caminho O alto astral do amor Morreu E Ah Ah Thought Most e Nós 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 Saima Se o seu caminho você tem pra onde ir Você tem outra cama pra dormir E não precisa ser atriz dessa maneira Rasgo esse meu peito e jogo fora o coração Não vou ficar tentando achar explicação Pra quem tem outro e cometeu tanta besteira Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar com o meu coração Eu te daria um lugar no meu peito Pra morar, pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Se o seu caminho você tem aonde ir Você tem outra cama onde dormir Não precisa ser atriz dessa maneira Rasgue esse meu peito e jogue fora o coração Não vou ficar tentando achar explicação Pra quem tem outro e cometeu tanta besteira Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume Se não fosse o seu costume De brincar com o meu coração Eu te daria um lugar no meu peito 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 Quando olho na parede Vejo seu retrato As lágrimas banham Meu rosto num pranto Sem fim Sento na cama E fico sozinho No quarto Vem a saudade maldita E se aposta de mim Levanto, vou no guarda-roupa E abro as portas Vejo a blusa vermelha Que você deixou E aí, então, desespero Rouba minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Choro em silêncio ao sentir minha dor Deus, ó Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Por empatecer Como eu padeço Prefiro mil vezes E me mande a morte E me mande a morte Levanto, vou no guarda-roupa E abro as portas E abro as portas Vejo a blusa vermelha Que você deixou E aí, então, desespero O povo é minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Choro em silêncio ao sentir minha dor Deus, ó Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Por empatecer Como eu padeço Prefiro mil vezes Que me mande a morte Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Por empatecer Como eu padeço Prefiro mil vezes Que me mande a morte Eu lhe agradeço 51 Ciganada vai morrer com essa morte Nossa senhora Vai matar cigano Finsico Num rosto triste Por detrás da maquiagem Onde ela tenta Esconder imensa dor Vestido longo Transparente e sensual Sobre a luz negra De um salmo de cor É fim de noite A boate está vazia E a cidade já começa a despertar Todos ciganos já se foram embora E aquela dama se prepara pra deitar Senta na cama Em frente à penteadeira Vê no espelho Seu rosto abatido Nesse momento Com os olhos azuis d'água Vê seu futuro Totalmente destruído O sono chega Envolve divancinho Quando ela sonha Ser rainha de luar Porque no mundo Onde ninguém é perfeito Ela também tem o direito de sonhar É fim de noite A boate está vazia E a cidade já começa a despertar Todos os boêmios Todos os boêmios já se foram embora E aquela dama se prepara pra deitar Senta na cama Em frente à penteadeira Vê no espelho Seu rosto abatido Nesse momento Com os olhos azuis d'água Vê seu futuro Tudo totalmente destruído O sono chega Envolve divancinho Quando ela sonha Ser rainha de luar Porque no mundo Onde ninguém é perfeito Ela também tem o direito de sonhar Eita, meu Deus do céu Eduardo Costa Ô, dama do vestido longo Vai lá pra casa, menina Que coisa tá feia lá Vai sem vestido de preferência Vai Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado Caído no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado no quarto com marcas de amor Vestido de seda O seu manequim também te deixou Aí num cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou E eu também não passo de um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Eu já nem acendo a luz do meu quarto quando vou deitar Por que no escuro não vejo no espelho os meus olhos chorando Não vou na cozinha pra não ver dois copos vazios na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza Da última noite em que nós nos amamos Vestido de seda Vestido de seda O seu manequim também te deixou Aí num cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Eu sei, ó Eu sei, ó Eu sei o que faço Sem concedência, o morante da Bahia Querida Nós nos enganamos Com nosso sentimento Nem eu nem você conseguiu cumprir os juramentos Um gesto apressado Você com alguém se casou E eu pra vingar também fiz um falso casamento Agora amar em segredo é uma traição Não deixe seu homem saber da nossa paixão E quando ele for te abraçar Na hora do amor E já que está feliz Não deixe ele perceber Que ao invés de prazer Você sente pavor Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo Que me aconteceu Se ele estiver por perto E você sente medo Se esconda no quarto E chore o seu pranto sentido Depois disfarçando Abraça seu marido Não deixe que os olhos Contem seu segredo Vai Amor A vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor Estamos condenados Amar separados Para o resto da vida Oh, paixão! Mas ela chorava Ai, senhora me desce bola E quando no rádio tocar A nossa canção Você foi O caso mais antigo O amor mais amigo Que me aconteceu Se ele estiver por perto E você sente medo Se esconda no quarto E chore o seu pranto sentido Depois disfarçando Abraça seu marido Não deixe que os olhos Esconda em seus segredos Amor A vida é desse jeito Teremos que ocupar no peito A nossa paixão proibida Amor Estamos condenados Amar separados Para o resto da vida Na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar o fim Tentou me seduzir Chorando me agarrou Seu corpo ofereceu Pediu e suplicou Me perguntou Me perguntou por quê Mas eu não respondi Só pra não te ofender Eu disse adeus Eu disse adeus E saí Saí da sua vida Eu só representava Um cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da sua vida Saí da sua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais E agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor pros três E perguntou por quê Mas eu não respondi Só pra não te ofender Eu disse adeus E saí Saí da sua vida Eu só representava Um cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da sua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais E agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor pros três É que na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar O fim Vocês doetaram bom esse final Obrigado meu estado Eu te amo sem igual Sinto bem por ser goiano Não nego meu natural Sou do norte de Goiás A minha terra natal Das margens do Araguaia Da ilha do Paraná Tenho uma velha canoa Pra minha navegação Nas águas daquele rio Aumenta minha paixão Vejo uma índia morena Pra minha cenar a mão Com linda canga de penas Faz penar meu coração Contemplando a tardezinha Meu remo não atrapalha Vejo uma linda cara já Sozinha nas brancas praias Com aquele rosto trigueiro Onde a beleza desmaia Meu nome era fala Vem a loira do Araguaia Vem a loira do Araguaia Eu te amo sem igual Sinto bem por ser goiano Não nego meu natural Sou do norte de Goiás A minha terra natal Das margens do Araguaia A ilha do Paraná Vem a loira do Araguaia Vem a loira do Araguaia Vem a loira do Araguaia Aqui não, cabelo Goiás, velho Até eu brilhei Se tudo que faço Você acha errado E o que você quer Não é certo pra mim É melhor cada um Seguir o caminho Não podemos mais continuar assim Até um gesto meu Lhe provoca briga Você se irrita Diz que me odeia Me xinga e me olha Só de cara feia Sinal que entre nós Tudo chega ao fim Você não é obrigada A viver comigo Se você não quer Vou dar agora O seu passe livre Você pode ir Para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema Como ele é Pra você não existe Só eu de homem Pra mim não existe Só você é mulher Se tudo que faço Você acha errado O que você quer Não é certo pra mim É melhor cada um Seguir um caminho Não podemos mais continuar assim Até um gesto meu Te provoca briga Você se irrita Diz que me odeia Me xinga e me olha Só de cara feia Sinal que entre nós Tudo chega ao fim Você não é obrigada A viver comigo Se você não quer Vou dar agora O seu passe livre Você pode ir Para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema Como ele é Pra você não existe Só eu de homem Pra mim não existe Só você mulher Puta que na velha E ver o problema E ver o problema Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.